E aí, tudo bom? Aqui é o Lucas Xavier, seja bem-vindo a esse vídeo. A gente vai continuar agora o vídeo que eu comecei fazendo ontem, que eu publiquei ontem, sobre o Sorocaba e sobre alguns comentários que ele fez sobre o cenário musical e com relação ao investimento que ele fez no Luan Santana. Muito importante a gente ver esse tipo de coisa pra gente se inspirar, se basear e entender como que funciona na prática o pensamento de quem investe num artista e como que funciona a máquina em volta dos bastidores da música e nada melhor do que você ver uma pessoa que está no meio, que é empresário, que investe, falando sobre isso e dizendo como que funcionam as coisas. Se você não investe seu tempo procurando saber disso, cara, está dando muito mole. Então procure entrevistas, sempre veja entrevistas, porque o que é mais importante você fazer é sempre estar modelando as pessoas que conseguiram chegar onde você quer chegar. Então, aqui nesse vídeo, a gente vai falar agora sobre o outro trechinho onde o Sorocaba explica como que o Luan Santana abriu o leque para vários artistas e incluindo o Gustavo Lima. Entre aspas, você vai entender que o Luan Santana criou o Gustavo Lima. Vamos assistir aqui, eu vou colocar meu fone, a gente vai assistir e no final eu vou comentar com você sobre isso aí. Qualquer coisa eu dou uma pausa também e comento. Vamos lá. Vou colocar aqui meu fone. Tudo pronto? Play. Vamos lá. Você está incomodado? As menininhas já estavam piradas, a mulher era estava pirada no moleque. E os caras estavam falando, isso aí vai dar verão, hein? Se você não tivesse o visão de empresário que você tem, uma outra pessoa poderia ter desistido, Luan? Ah, talvez poderia. Pelo que você viu de vai, de rejeição? Talvez poderia, talvez poderia. Cara, eu peguei... No começo, no começo tinha muito. Eu peguei muito isso, a galera é viadinha, aquelas coisas, né? Por ser adolescente, bonitinho, boa pinta e tal. Mas eu acho que o Luan foi um primeiro caso. Isso incomodou muitas pessoas do meio todo. O Luan foi um dos primeiros casos, não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros casos de um artista que tinha um corpo um pouco maior, nem considera que o Fernando Sorocaba era gigante, mas tinha um corpo... ajudar um outro artista. Isso estimulou várias pessoas, vários artistas a ajudar artistas, porque não tinha muito essa prática do artista. Era sempre o artista... É, não tinha essa prática de abraço. Era assim, ó, eu te ajudo, mas você lá é aqui. Daqui a pouco você começava a estourar, eu ficava com ciúmes, porra, esse cara tá crescendo muito aí. Pô, mas eu sou sócio dele, eu quero mais que cresça. Perfeito. Mas o cara, não, pô... Aí entrava o ego, entendeu? Então, eu acredito que o Luan foi uma puta escola de cooperativismo, vamos dizer assim, na música sertaneja, e abriu um leque pra diversos outros artistas, diversos outros. De artista... Tinha empresário de artista ajudando outros artistas, mas artista, propriamente disto, ajudando outro artista, eu acho que foi, assim, pioneiro. E vários caras que vieram pós... Um próprio Michel Teló, ele veio inspirado num projeto de sucesso do Lua Santana. Muita gente largou de banda e dupla... Se você perguntar, o Michel Teló, ele veio por isso. O Gustavo existe porque era uma tentativa de audiomix construir algo parecido. Então, o Luan, ele é o pai dessa turminha aí, enfim, em algum sentido. E no dia... Cara, legal. Tem duas coisas agora que eu tenho que comentar nesse vídeo aqui, pra até não ficar longo, então vamos correr. Primeira coisa, sempre existe esse lance de, geralmente, quando o artista vai investir em outro artista, um artista médio, vai investir num artista pequeno, às vezes vem aquela questão do ego, de, pô, ver se é que esse cara vai crescer demais e tal. Cara, se você tem essa mentalidade de escassez, se você tem essa mentalidade de que todo mundo é concorrente e tudo mais, não investe, não procura entrar no meio empresarial, porque às vezes você vai investir em um cantor que ele vai crescer muito mais do que você, ele vai ficar maior, a banda vai ficar maior e você pode ter aquela invejinha, acabar sabotando aquilo e prejudicando o seu investimento. Então, o Sorocaba teve, foi realmente uma visão de empreendedor, uma visão de empresário em cima da carreira do Luan. O Luan Santana ficou muito maior do que o Fernando Sorocaba e ele achou muito bom porque ele era sócio do Luan Santana. E a segunda coisa que eu achei mais interessante é que se você analisar o mercado, você vai ver que o Luan Santana realmente trouxe muitos artistas depois, que são homens, cantando o sertanejo, com a pegada mais jovem e artistas solo. Se não fosse pelo Luan Santana, provavelmente a gente não teria Gustavo Lima, Michel Teló, carreiras como são a dele hoje em dia. É lógico que eles poderiam ter alcançado sucesso, lógico, eles são talentosos e tudo mais teriam chegado lá, mas não seria da mesma forma, porque o universo existe uma causa e efeito, né? O que eu faço aqui agora vai repercutir lá no futuro. Então, eu entendo o seguinte, Sorocaba, que é dono da FS Produções lá, ele tem um menino e investe nele e aquilo dá um retorno, um ROI muito grande. O que é um ROI? Retorno sobre o investimento. Ele investe 100 e o menino vai lá e faz mil, entendeu? Então, aquilo deu um ROI muito positivo. As outras agências, a Audio Mix e a Companhia Limitada, olharam aquele movimento e falaram porra, isso aqui é o que está funcionando. Elas vão lá e trazem aquela mesma ideia. Aí a Audio Mix pensou, poxa, preciso de um menino que cante bem, né? Precisa cantar bem, que tenha talento, que seja carismático e que seja mais ou menos da mesma idade do Luan Santana, pra competir com o Luan Santana. E aí, encontraram nada mais, nada menos do que o Gustavo Lima, que já estava fazendo sucesso na região, que foi a mesma coisa do Luan Santana. O Gustavo Lima já estava fazendo um trabalho, já estava ali conquistando seu espaço. A Audio Mix viu isso, Marquinho da Audio Mix viu aquilo e falou, cara, eu preciso ver, vamos lá começar com esse cara aqui e pra gente poder bater de frente com o Sorocaba o Gustavo Lima e o Luan, e deu muito certo. Hoje em dia, os dois são os maiores artistas do Brasil. Gustavo Lima e o Luan Santana, dadas as devidas diferenças, são os dois aí, da geração deles, são os maiores em números, são os maiores em faturamento e etc. Então, tá vendo? Um minuto de vídeo dá uma riqueza muito grande de conteúdo. Então, procure sempre, e quando um empresário, com uma pessoa influente falar, quando um profissional desse abrir a boca, tenta capturar, absorver o máximo, capturar o máximo de conteúdo daquilo que ele está falando, que com certeza você vai crescer muito rápido. Um minuto de fala você consegue absorver anos, décadas de conhecimento, beleza? Muito obrigado aí ao Dudu por ter deixado, liberado a gente fazer esse react aí do vídeo dele. Se inscreve no canal do Dudu também, que é muito bom, principalmente se você for artista sertanejo. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido aí até o final. Até o próximo vídeo, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, vai estar passando o balãozinho aqui, clica aí no sininho, na notificação pra você ser avisado nos próximos conteúdos. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau! Tchau, tchau!